Bom, eu acredito que você deve estar preparado para a mais nova polêmica que nós temos aqui no Brasil, provocada, desta feita, pela digital influencer, pela apresentadora de televisão, Xuxa Meneghel, onde ela colocou no seu Twitter para que os seguidores deixassem de segui-la caso apoiassem o presidente Bolsonaro. É uma coisa, sim, que esses artistas têm com o Bolsonaro e a gente não consegue entender. É uma fixação. Foi na tarde desta terça-feira, no dia da criança, que a Xuxa foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, após fazer um post no Instagram detonando o presidente Jair Bolsonaro. Mais uma vez, ela já havia feito isso em outra oportunidade. Na rede social, a apresentadora criticou o chefe de Estado por ele não ter assistido ao jogo do Santos, que ocorreu no último domingo, por não possuir o passaporte vacinal contra o novo coronavírus. E fez lá as suas considerações, as suas críticas. Claro que o Bolsonaro não deixou por menos. Ele também fez o seu comentário. Ele reagiu. No momento em que ela fez a publicação, foi que ela disse, se você apoia Bolsonaro, deixa de me seguir. Então, o presidente, ele imediatamente foi às suas redes sociais e se manifestou também. Ele disse o seguinte, se você nos apoia, continue seguindo a Xuxa, exatamente com o que é o objetivo, para que ele possa, segundo o que foi colocado lá na própria rede social, para que se possa mostrar a realidade sobre muitos artistas que, ao longo de muito tempo, receberam muito dinheiro dos órgãos do governo federal, como, por exemplo, a Lei Rouanet, como, por exemplo, a Lei de Incentivo ao Cinema, em que artistas como Xuxa, Chico Buarque, Maria Bethânia, Luan Santana, Cláudia Leite, receberam centenas de milhões de reais para produzir obras de arte, mesmo pertencendo à cúpula do showbiz do Brasil. Ou seja, gente que vende milhões de CDs, que tem milhões de acessos na internet, não precisaria receber dinheiro do governo federal, não precisaria receber patrocínio do governo federal. Esse patrocínio deveria ser para artistas em início de carreira, ou para artistas de pequenas comunidades do Brasil que não conseguem alcançar, não conseguem acessar os grandes meios de comunicação para ganharem a notoriedade que sua arte e a sua cultura merecem. Então, Xuxa certamente vai perder muitos seguidores com essa sua iniciativa. É isso.